Hello! Eu sou a Neymar Alima, é um prazer ter você aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos de teste de mais um produto da Salon Line. Dessa vez é ativador de cachos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho clicando em todas, que eu sempre trago produtos da Salon Line pra testar junto com vocês aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, resenha de produtos, finalizações, já deixa o seu gostei que é muito importante. Quer conhecer o produto que eu vou testar hoje, ativos, aplicação, textura e resultado final? Continua assistindo o vídeo e let's go! E hoje eu vou testar junto com vocês esse ativador de cachos aqui, SOS Cachos Mais Poderosos. É um ativador de cachos indicado para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Ele promete super definição, controle de frizz e contém proteção UV. Os ativos são microqueratina, silicone e proteína do arroz. Contém ativos inteligentes, trata os fios ao longo das horas. É vegano e contém 300ml. Você conhece uma linha de tratamento cosmético que recupera os fios ao longo das horas? A linha SOS Cachos Mais Poderosos foi especialmente formulada com ativos inteligentes e tecnológicos, que trata o seu cabelo ao longo das horas. Os ativos possuem alta compatibilidade com a fibra capilar, confere a hidratação, formação de um filme, penetração no cortex capilar, condicionam e reparam o cabelo de dentro para fora. O ativador de cachos SOS Mais Cachos Poderosos é enriquecido com microqueratina, silicone e proteína do arroz. Ativos potentes para um tratamento eficaz. Essa poderosa combinação recupera, trata e reconstrói os fios danificados. Microqueratina tem a finalidade de reparação e ação nutritiva. Ativa o brilho e promove maciez aos cabelos danificados. Mais silicone. Proporciona brilho e sedosidade aos fios. Forma uma película protetora, deixando os cachos brilhantes, macios, hidratados e com pontas seladas. Proteína do arroz. Promove a reposição da estrutura interna e externa da fibra capilar danificada. Então eu vou aplicar esse produto hoje junto com vocês. Estou animada. Meu cabelo já está lavado e hidratado. Vou sentir o cheirinho. Hum, gente, o cheiro é muito gostoso. Hum. Nossa, gente, muito gostoso. Não sei explicar para vocês. Cheiro de produto de cabelo. E vamos ver a consistência. É bem consistente, ó. Uhul. Olha essa consistência. Mega consistente, ó. Hum, gente, o cheirinho é muito gostoso. Agora eu venho, ó, aplicando. Vou enluvar bastante. E vou fazer a fitagem, ó. Com os dedos. Que eu sempre faço. E vou fazer isso por todo o cabelo. Vou aplicar, mexe por mexe. Enluvar bastante e fazer a fitagem. Então vocês vão acompanhando a aplicação. Cabelo finalizado. E ficou assim, ó. Olha como está brilhoso. Ficou bem definidinho, ó. É um ativador de cacho que tem uma ótima absorção, ó. Não vai dar falsa caspa. Absorveu muito rápido. Vou mostrar atrás para vocês. Estou com boas expectativas com esse ativador de cachos. Vou deixar o cabelo secar e volto aqui para mostrar para vocês o resultado. O que é o cabelo secar e volto aqui para mostrar para vocês o resultado? Mais um produto da Salon Line Que vai ser meu queridinho do momento Olha esse resultado Olha o brilho desse cabelo, gente Estou passada com o brilho desse cabelo Olha a definição Olha o caixa como está bem definidinho Realmente ativa o caixa do cabelo Não ficou com o efeito durinho Está bem soltinho, como vocês estão vendo Deixa um cheirinho bem suave no cabelo Bem gostoso Estou apaixonada Estou amando O que vocês acharam, gente? Vou mostrar atrás para vocês Ó, bem levinho Bem solto Como eu tinha dito para vocês Na aplicação, o ativador de cachos Tem uma ótima absorção E com isso não deu falsa caspa Eu já sabia que não ia dar falsa caspa Vocês viram aí que o cabelo absorveu muito bem o produto Então mais um ponto positivo Se você está à procura de um ativador de cachos Que realmente deixa o cabelo super definido Brilhoso, macio E que não dá falsa caspa Eu recomendo para vocês Está super aprovado esse ativador de cachos Está super aprovado esse ativador de cachos no meu cabelo Como vocês estão vendo, ó Deu super certo Está maravilhoso Tenho certeza que eu vou conseguir vários day afters Pela definição que está, ó Bem definidinho Ai gente, não tenho o que falar Só recomendo para vocês Ó, franjinha como eu gosto Me conta aqui abaixo Se você já testou esse ativador de cachos SOS mais poderosos da Salon Line Que eu estou curiosa para saber Tem algum ativador de cachos da Salon Line Que você gosta e quer me recomendar Comenta também aqui abaixo Que eu estou de olho no comentário de vocês, tá bom? Gostou do vídeo de hoje? Clica no gostei que é muito importante E é novo ou nova aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho clicando em todas Para você não perder os próximos vídeos Vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!